Ele é observador Pra evitar algum problema Prudente é que é sempre limpeza Só que é desleixado se houver tristeza Muito exigente consigo Ele se cobre seu pior inimigo Busca a perfeição E tem tanto medo da rejeição Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estudar o detalhe pra acontecer Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estudar o detalhe pra acontecer Mas mais ou menos ele agiliza É exemplar o que realiza Pode escutar o seu conselho Mas apenas é o que ele achar direito Difícil aceitar as pessoas como são Não julgar é uma grande lição Preocupado com doença e alimentação Vida saudável é boa decisão Muito exigente consigo Ele se cobra seu pior inimigo Busca a perfeição E tem tanto medo da rejeição Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estudar o detalhe pra acontecer Difícil de agradar Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estudar o detalhe pra acontecer Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estudar o detalhe pra acontecer Difícil de agradar O truque é pedir pra ele te ajudar Pra ele te ajudar Tem método pra tudo fazer Estuda o detalhe pra acontecer